salve salve galera do youtube macabro na área e como sempre uma novidade todo mundo sabe que o canal brasil x game é o único canal que sempre traz as melhores novidades bom hoje nós vamos fazer aí uma gameplay vai ser praticamente um teste de granada vamos ver o quanto é a freg mata de zumbi vamos agrar o maior número possível de zumbi logo em seguida vamos fazer o teste da granada nos players é aqui nós estamos em cinco pessoas como vocês podem ver eu vou tentar matar os quatro aí com a granada para ver se é possível matar essa granada é tão eficiente assim em seguida vou tentar fazer um suicídio com a granada vou arrancar o pílula da granada e vou segurar o máximo possível para ver se ela vai explodir e o que vai acontecer comigo ok como vocês podem ver os dois que estão do outro lado lá são os dois que vão agrar o zumbi para aquele lado lá em seguida eles vão enganar o zumbi por lá nascer e virem aqui para a região onde nós estamos para que nós possamos fuzilar o zumbi com granada então vamos lá vamos dar a largada agrega o máximo possível de zumbi e cuidado para não acabar a sprint isso acabar a sprint vai dar merda e aí tá bom já é isso tá bom é galera já tô fazendo aí já vem todo mundo com o negócio redondinho aí e isso está acabando vai isso dá um tempo aí até o zumbi a outros outros zumbi lá para se gravar lá não dá uma alagada mesmo vai morrer não hein galera pula o negócio redondo aí não vem para cá não mano aí é pula aí o zumbi isso garoto isso tá espera ele chegar aí não não pula ainda não não pula agora pula a cerca vai isso vem mano o outro vem 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 o que está em cima da cerca lá fica você em cima da cerca joga a granada daí mesmo não sei tá não sprinta o outro que tá ali não sprinta mais venda não ainda não pera aí na hora que eu contar um dois três todo mundo fuzilando zumbi na granada vem aqui ó o outro da nativision aí então todo mundo preparado com a granada na mão vai pera aí ó um dois três vai todo mundo fuzilando a granada a granada é de vestido mano porra mano eu que nem é dessa o zumbi também nós aqui velho a granada não funcionou faz o seguinte agora vem todo mundo esse redondinho aqui ó vamos ver agora o que que essa granada faz hein tá bom beleza galera como vocês podem ver a granada não funcionou faz o seguinte agora vem todo mundo esse redondinho aqui ó Vamo ver agora o que essa granada faz Que porra é essa, mano? Essa merda não explode não, hein? Ué, é perci, velho, essa merda, velho, da moral Vamo lançar, galera Que merda é essa, mano? Legal, hein? Não fez nada aqui Nada, velho? Não, pera aí, pera aí, agora vou segurar a granada na mão Vem todo mundo aqui perto, vem todo mundo aqui Vem que merda que vai dar, vou segurar aqui na mão Pera aí, ninguém joga mais nada, mano Ó, ela explode da minha mão, velho, ó Fico segurando Talvez um B Que isso, velho? Dá um tiro, hein? Não, essa é grotesca essa granada, velho Acabou a última granada Última granada, pode jogar a granada aqui, hein? Porra, tem aí Que coisa mais idiota Bom, galera, se vocês gostaram do vídeo aí Não tá inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever Se gostou do vídeo mesmo aí, dê um like aí no vídeo Em breve estarei postando aí novas novidades Como todo mundo sabe, o canal Brasil X Games sempre traz as melhores novidades com relação a tudo Valeu, galera! Tchau, tchau!